Você já fez fotos das quais você não gostou das cores, você deixou, você tentou mexer na edição e ainda assim não foi do jeito que você gostaria. Eu sou o Luca e aqui no LucaFelDog para você especializar em fotografia patch, o melhor nível da fotografia porque tem os melhores modelos. Hoje a gente vai falar como dominar as cores na fotografia patch. Vamos? Vamos lá. Para começar, é importante a gente entender que cores são informações. Então cada cor é uma informação de feixe que o nosso cérebro entende. Tanto que eu vou colocar uma imagem agora, essa daqui, que na verdade é a capa do Pink Floyd, uma banda para quem não sabe, que existe um feixe de luz, dessa luz, e a partir desse prisma ela sofre a refração, olha só, termos difíceis. O importante a gente entender é que cada uma delas, ela se divide e cada uma delas, ela gera realmente uma cor diferente. E cada cor diferente é uma informação diferente e a gente percebe isso a partir do nosso olhar. Outra coisa que é importante entender é que a partir dessas cores, a gente hoje já consegue utilizar essas cores muito a partir da psicologia das cores. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, como o azul traz mais segurança, o laranja traz algo mais alegre. Eu tenho até uma imagem para poder mostrar sobre isso, deixa eu pegar aqui. Essa daqui, olha só, essa daqui é uma, são várias cores, é claro, mostrando empresas e aonde que são as cores principais dessas empresas. Então, a gente tem ali o azul para diversos tipos de meios de comunicação, também tem muitos de banco, mas aqui a gente não vai encontrar um. Por quê? Porque isso passa realmente mais facilidade, mais segurança. Por outro lado, a gente tem também os mais quentes, como o vermelho e o laranja, é para mostrar algo mais urgente, para mostrar algo mais vivo em determinada forma. Também tem o amarelo, os rojos, enfim, cada uma dessas cores a gente associa muito mais hoje, hoje, na verdade, a gente associa elas por conta realmente de algo específico. É claro que o vermelho e o amarelo lembra muito fogo, enfim, também lembra a pôr do sol. Então, assim, é muito importante que a gente entenda também um pouco dessa ideia da psicologia das cores, para a gente conseguir, na hora de fotografar, utilizar esse conhecimento para poder fazer fotos melhores. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que a cor, ela transmite humor. Humor no sentido, não da pessoa, mas muito no clima. Então, o clima que está esse ensaio. Se ele é um ensaio que ele está mais contente, se ele está mais alegre, muitas vezes a gente utiliza cores mais quentes, né? Eu vou até pegar uma foto aqui para poder mostrar. Olha só aqui. A gente tem aqui duas fotos de dois... Aqui tem três cachorros, na verdade, mas de cachorros deitados no chão, né? Na esquerda, na esquerda lá, a gente tem essas duas cachorras num clima mais frio, né? O que são frios, né? São verdes, azuis, né? São tons mais frios, né? Que demandam algo mais escuro, muitas vezes mais... Às vezes até mais sombrio, né? Aqui não é o caso, mas algo mais frio, algo menos aconchegante até, muitas vezes, tá? E, por outro lado, aqui a gente tem um clima mais quente, um clima mais... Que passa realmente mais essa sensação de calor, de algo mais vivo, tá? Não que o outro não esteja vivo, né? Mas, realmente, é sempre para reparar várias vezes que a gente vê um filme e aquela cidade é uma cidade mais fria, eles tendem a utilizar muito mais tons mais frios para aquela cidade, né? Tanto por conta disso também, e o contrário também. Então, quando você vai fazer uma foto muito em praia, no Brasil, é muito mais focado no Brasil em termos gerais, né? Mas, assim, em um clima de verão, a gente utiliza muito mais esses tons quentes, tá? Sabendo disso, a gente também precisa entender outra coisa, né? Que são a pelagem dos animais. Diferente da gente, né? Eles têm, realmente, cores bem características, né? Enfim, tem diversos tipos de pelagem. Tem branco, preto, lilás, caramelo, o famoso caramelo, né? A gente tem o cinza, que muita gente chama de azul, tem o dourado, né? Enfim, tem diversos tipos de cores, né? Que os pets têm. Aqui eu coloquei uma foto que eu encontrei, que tem uma grande variedade, né? Então, tem preto, tem marrom. Ah, é verdade, tem marrom também. Enfim, tem uma variedade, realmente, muito grande. Claro que a gente não vai ter cores muito exóticas, tipo rosa, azul, né? Mas são cores mais naturais e cores que são muito diversas para os pets. Agora, assim, como é que a gente vai harmonizar as cores das nossas fotos, pet? É importante que você entenda que a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira, claro, é mais importante que a segunda. Mas antes de eu falar como, é importante dizer o que é harmonizar. É a gente conseguir combinar, né? Deixar essa foto mais harmônica, deixar ela mais agradável, né? Quando as cores se combinam melhor, a gente consegue ter um sentimento muito melhor dessa foto, né? A gente consegue entender que ela está muito mais confortável para o nosso olhar, tá bom? E a primeira forma da gente conseguir deixar essa foto mais harmônica é a gente, antes de fazer a foto, é a gente pensar no local. Então, se o local tem árvores, ele vai ser meio verde. Vai ter também marrom por causa da árvore. Se for um gramado, vai ser muito verde. Ou seja, se for uma praia, vai ter a areia que pode estar bem branquinha e o mar azul ou verde, dependendo, né? Mas um fundo bem claro. Enfim, assim, diversas cores. Melhor, se você for numa cidade, vai ter bastante cinza por causa do asfalto. Então, assim, são diversas cores, informações que você vai precisar analisar quando chegar no local para poder entender, olha só, essas cores aqui vão impactar diretamente na minha foto. Porque, além de você ter que combinar elas, ou você ter que harmonizar elas, você vai ter que, junto com o local, é claro, né? Você vai ter que inserir ali um elemento muito importante, que são os pets, né? Então, você vai ter que combinar a cor dos pets, a pelagem deles, com o local, tá? E isso é importante que você faça antes do ensaio, tá? Antes de começar realmente a fotografar. E antes, eu tenho aqui, na verdade, um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Exemplo aqui de um ensaio que eu fiz em Portugal. Na verdade, foi perto de Lisboa. Aqui, na verdade, foi uma chácara. Na verdade, eu acho que tá mais pra sítio. Que eu fiz desse cão Serra da Estrela. Acho que tá certo o nome, acho que tá certo. E era localmente gramado, claramente dá pra ver, né? Tinha uma folhagem um pouco mais amarelada ao fundo, como dá pra ver também. E o céu tava nublado no dia, tá? Então, tinham essas cores ali, cores meio terrosas, né? Enfim, das árvores do fundo, enfim. Também da folhagem e no chão a grama. Entendendo esse ambiente, né? E eu sabendo que a fotografar esse cachorro, né? Que ele é mais escuro. E também tem esses tons mais amarelados, mais alaranjados, né? Eu consegui ver que ali, naquela foto, nesse ambiente, o animal ia se casar muito bem pra essa foto. Enfim, eles iam ficar muito bem combinados. Combinados, né? Isso facilitaria muito pra mim, né? Pra que essa foto ficasse muito boa logo de cara, tá? Se fosse um outro animal, vamos dizer, se fosse um animal todo branco, talvez ficasse legal? Talvez ficasse legal. Mas se colocasse muito... Se essa foto fosse muito ligada ao céu, ele talvez fosse um pouco sumido, né? Por conta do céu muito branco, o cachorro muito branco. Ou se ele fosse muito escuro também, se ele fosse totalmente preto, né? Talvez ele ficasse um pouco apagado. Então, assim, tudo depende... Tudo você tem que ver antes de sair fotografando, tá? A segunda atitude que você tem que fazer, ou deveria fazer, pra deixar as suas fotos mais harmônicas, mais agradáveis, é você fazer o tratamento delas, a edição delas, né? Então, depois que você fez a foto, ok, a cor da grama não vai mudar na hora da foto. Ela tem essa cor. Então, se a gente puder, na edição, no tratamento, mudar um pouquinho essa cor pra deixar ela melhor, ou, às vezes, uma árvore, ou, às vezes, uma cor de camiseta da doutora que tá fotografando junto, muito justo, né? É importante dizer aqui, antes de eu mostrar uma foto pra poder exemplificar isso muito bem, que a pelagem dos animais não é interessante que a gente mude, porque imagina que a gente tem um patch, né? Que ele tem a cor caramelo. E aí a gente vai e altera essa cor pra vermelho. A gente tá, caramente, alterando demais uma característica dele, né? Então, assim, é interessante que a gente não faça esse tipo de alteração muito radical. Pelo menos que a gente sempre mantenha, pelo menos, a pelagem deles mais fiel possível. Tá bom? Todos pra quem? Olha aqui, aqui tá a foto, né? À esquerda, lá no canto, foi a foto original, né? Que eu fiz em um parque de Porto. A gente tem ali um fundo mais escuro, a grama bem verde, né? Um verde bem saturado, tá? E também a cachorra, que ela é branco com cinza, tá certo? Então, a cachorra é branca com cinza, a gente tem um fundo mais escuro, e também embaixo aqui a gente tem um verde bem vivo, né? Um verde bem saturado. Entendendo isso, o que eu consegui entender dessa foto? Olha só, a gente tem uma boa combinação de figura fundo, né? Então, a modelo tá muito bem exposta, tá muito bem visível, tá muito bem... tá muito clara pra mim, por conta do fundo que tá mais escuro, mas a gente tem uma informação embaixo, a cor verde tá muito saturada, e ela tá chamando muita atenção nessa foto. E aí eu preciso escolher o que eu vou fazer, se eu vou dar destaque pra cachorra, ou se eu vou dar destaque pra grama. E essa é uma escolha que você tem que fazer. Pra mim, eu achei mais interessante colocar o destaque pra cachorro, ou melhor, ou não dar destaque pra grama. E como é que eu fiz? Eu alterei um pouco a cor e a saturação da grama, deixando ela muito parecida com o fundo, e assim a cachorra naturalmente conseguiu mais destaque pra foto. Tá certo? Então assim, a edição vem aqui pra te ajudar a melhorar ainda mais as suas fotos. Com o tipo de coisas que a gente não consegue mudar naturalmente, que seria a cor da grama. A cor da grama a gente não consegue mudar naturalmente. A gente só consegue... A gente consegue fazer isso muito melhor depois na edição ou no tratamento. Beleza? Agora eu vou te falar os três maiores erros que você pode estar cometendo na hora de fazer a edição das suas fotos. o sinal de que você vai fazer... Então depois que você faz a foto, você vai lá e começa a editar ela, e você começa a mexer nas cores e tudo mais. Existem três coisas que você pode fazer que você vai, infelizmente, piorar a sua foto. Tá? E a primeira, ela é muito comum pra quem tá começando faz pouco tempo, pra quem é bastante novo na área. E ela é quando a gente começa a mexer nas cores e a gente quer deixar ela mais... a gente quer que ela chame mais atenção, né? E pra conseguir fazer isso, a gente faz o quê? A gente aumenta a saturação. Então eu vou mostrar aqui uma imagem pra poder mostrar. Olha só, essa aqui é a foto, como dá pra ver, foto do meu cachorro aqui. Ele tá bem de boa. Essa aqui é a foto. e aí vamos dizer, né, que pra tentar deixá-la melhor, na tentativa de deixá-la melhor, a gente acaba piorando, claro, a gente vai aumentar muito essa saturação. Ou a gente altera um pouco essa saturação. O que acontece aqui? Primeiro que a grama, a grama, na verdade, as folhagens no geral, elas alteram pra uma cor que não é nada real, que não é nada normal, né? Não existe uma grama dessa cor, né? Talvez se você iluminar com uma luz muito, sei lá, uma luz amarela, a gente consiga essa cor. Mas naturalmente não acontece isso, tá? E o mesmo vale pro cachorro, né? Que ele ficou tão amarilado pro laranja que também não é uma cor natural dele. Então assim, quando a gente altera demais a saturação, a gente acaba fugindo da realidade. E quando a gente foge muito da realidade, isso causa um estranhamento nas pessoas. Tem gente que consegue perceber muito melhor essa alteração e tem gente que percebe menos. Mas é importante que quando você passa de um limite, realmente fica demais e qualquer um consegue perceber que você tá forçando demais a saturação. Beleza? A segunda atitude na edição que você faz que não é interessante que eu acredito que seja um erro é você tratar todas as fotos como se elas fossem iguais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você faz uma foto hoje, uma foto amanhã, ou às vezes é uma foto até mesmo no próprio ensaio, né? e você coloca a mesma configuração de tratamento nela. Também conhecida como presets ou lutes, né? Você coloca um estilo nela pra todas as fotos. E acontece que isso tende a se comportar diferente. Porque isso envolve, claro, a luz do local, isso envolve os itens que estão no local, né? Enfim, se tem um carrinho de hot dog no fundo que é vermelho, se não tem nada disso, se é uma praia que não tem nada, uma praia deserta. Então, assim, tudo depende muito da foto que você fez, do horário que você fez, dos elementos que estão na foto. Então, quando você coloca o mesmo tratamento pra todos, a mesma pré-definição pra todas, você acaba por não ajudar. Você acaba por até estragar outras fotos. também que eu vou mostrar de uma forma mais clara. Olha só. Essa foto aqui foi uma foto de teste que eu fiz só pra gente poder mostrar. A esquerda é a foto original e a direita é a foto que eu dei um tapa bem rápido mesmo. O que aconteceu aqui? A gente não mudou muito a cor. Por quê? Porque a cor dele é essa. A gente não mudou muito também a cor da parede porque a cor também é essa. Deu um pouquinho mais de iluminação. Alterou um pouquinho a cor. Tirou um pouquinho desse vermelho dele. E assim, eu acredito que a foto ficou legal também. Se ela ficou melhor ou pior, depende também muito do seu estilo. Se você gosta de fotos mais saturadas ou menos saturadas. Realmente tudo depende bastante disso. E aí, com essas mesmas pré-definições, com esses mesmos ajustes iguais, eu adaptei uma outra foto que é essa daqui. Olha só. A esquerda está a foto original e a direita está a foto tratada. Então, com o mesmo prestes, com a mesma pré-definição, o que aconteceu? A gente retirou toda a cor do rosto da cachorra. E aí parece que, sei lá, que ela está sem cor, que parece uma foto de preto e branco, praticamente. Se não fosse aqui o canto, as orelhas, parecia a foto de preto e branco. Então, assim, utilizando o mesmo prestes, as mesmas pré-definições, a gente acaba por não entender que cada foto depende muito da iluminação, depende do local, depende dos elementos, depende de todas as informações que tem essa foto. Então, o segundo erro é realmente isso. É você tratar todas as fotos como se fossem iguais e colocar a mesma pré-definição. E muitas vezes isso não funciona. Tá bom? Então, primeiro, para quem está começando, é aumentar demais a saturação. Mas aqui o forte não é realmente só a saturação. É você alterar demais as cores naturais da foto. Demais a ponto de ficar realmente estranho, de causar um estranhamento para as pessoas. E o segundo é você tratar todas as fotos como se fossem iguais. Tá bom? E o terceiro, ele... O terceiro e, na verdade, o mais importante é não entender o básico das cores. Eu vou mostrar agora. Vamos lá. Todas as cores têm três características. O H, o S e o L. O H é... No meio de estar em inglês, mas o H seria matiz, seria a mente e a cor. Deixa eu pegar aqui uma imagem para nós podermos mostrar. Olha só. Isso aqui é o que a gente tem aqui no Photoshop para que eu possa mostrar melhor. Então, a gente tem o H, S e o L. Cadê o L aqui? Enfim. Então, o H seria a mente as cores. Então, tudo isso aqui, cada uma dessas aqui é uma cor, tá vendo? Quando eu altero, eu mudo o número dela. Então, cada uma delas é uma cor. Ou seja, é a cor pura. Então, a cor pura aqui, o mais aqui é o próprio ciano. Na verdade, aqui está mais para a água, mas, enfim. O verde, o vermelho, o azul. Então, é a cor pura do azul que está aqui. Então, o H seria a matiz, seria a cor pura. O S, que é o segundo, seria a saturação. O que seria a saturação? Seria se essa foto ela é... Melhor, se essa cor... Deixa eu pegar aqui uma cor melhor. Vou pegar o vermelhinho. Pronto. Se essa cor, se ela é... Espera aí. Aqui. Se essa cor ela é mais viva, se ela está mais pura ou menos pura. O que isso quer dizer? Quanto mais puro, mais viva ela está. Está vendo aqui? Está no máximo está no máximo da saturação. É a cor mais pura possível. E quanto menos a gente tira... Olha, melhor aqui. Espera aí. Aqui. A gente consegue deixar ela menos pura possível. Que seria o quê? Seria o cinza. Não seria o preto. Preto e branco é o próximo que eu vou falar. Então, aqui no azul ele ficaria cinza. Então, ele ficaria com a pureza... Com zero de pureza. E quanto aqui em cima ele estaria no máximo da pureza. Então, a saturação envolve entre cinza e a cor pura e não branco e preto. E por fim, agora sim, a gente tem... Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui. E agora sim, por último, seria realmente o L de iluminância. Então, ele ficaria mais claro, mais para o branco ou mais para o preto. Então, se a gente pega o azul aqui ele pode ficar... Olha, aqui no meio. ele pode ficar realmente mais claro ou mais escuro. Então, aqui ele ficaria realmente totalmente preto e aqui ele ficaria totalmente branco. O próprio azul ele poderia mudar nessa escala. Então, a gente tem que entender o H que seria a matiz, seria a cor pura. Se essa cor pura ela vai ficar muito pura ou menos pura, ou seja, se ela vai ficar cinza e o terceiro se ela vai ficar muito branco ou muito preto. Então, é muito importante entender esse básico na hora de for fazer a edição das suas fotos. O que é melhor? Fotos coloridas de pet ou fotos preto e branco? Bem, é sobre isso que eu vou falar agora. Mas antes de eu falar o que é melhor é importante eu te dizer um pouco sobre cada uma. Vamos começar primeiro com as fotos coloridas. É importante que a gente lembre que no início da fotografia a gente só tinha fotos preto e branco. Então, quando começaram as fotos coloridas realmente elas foram uma revolução. A gente conseguiu na foto claramente mostrar realmente as cores que estavam naquela época. É claro, com as suas próprias limitações, mas ainda assim conseguia retratar essas cores. E a gente, quando a gente tem as cores na foto, a gente tem mais informação, mas também a gente tem, a gente consegue se expressar através das cores. Tá? Então, eu vou colocar uma imagem aqui. Essa daqui, tá vendo? Foi uma foto que eu fiz no Canadá. Ela claramente demonstra só pelas cores a gente já consegue entender que é um clima não necessariamente quente, né? Mas é mais aconchegante, né? Esses tons mais quentes, né? Realmente, principalmente por conta das folhas de outono e também, claro, ali por conta do cachorro do Mike que tá correndo com a bola, né? Então, assim, tudo isso, né? Colaborou pra que essa foto passasse essa sensação maior de aconchego, né? de uma sensação mais quente, tá? Então, assim, as cores ajudam a gente, né? A conseguir passar uma mensagem, a conseguir passar o clima dessa foto, tá? Uma outra coisa que tem, isso é principalmente na nossa área, que é a cor da pelagem dos pets, né? E o porquê? Porque, porque, imagina, aqui na foto, a gente tem um golden, na verdade, é uma golden, né? Essa golden, os goldens, pra quem sabe, pra quem não sabe, ele vai do creme, que é bem próximo do branco, mas não chega a ser branco, ele vai do creme até o vermelho, que seria um alaranjado bem forte, que é bem próximo dessa cor, na verdade. Então, assim, o golden, ele é um cão golden, ele é um cão dourado, né? Então, é esperado que a gente consiga ver, né? Que ele é dourado. Então, quando a gente coloca uma foto preto e branco de um golden, a gente tá, entre aspas, roubando, né? Uma das características mais óbvias dele, né? Que ele é um cachorro dourado, né? E quando a gente colocar essa foto no preto e branco, ele vai ficar cinza. Entende? Então, assim, é importante, né? Que a gente consiga entender que na nossa área isso ajuda bastante em determinadas raças. Tá certo? Outra coisa, né? que na verdade agora já não é bem uma vantagem, as vantagens já passaram, né? Que a gente conseguiu passar um clima, um humor, e aqui também, pra poder demonstrar algo específico da raça. Uma desvantagem é que não é tão fácil a gente conseguir harmonizar fotos coloridas. É mais difícil porque tem mais informação. Então, olha só aqui nessa foto que eu tô falando. A gente tem o rosa, a gente tem o verde e a gente tem o dourado aqui, mais alaranjado. Então, são três coisas, então até que ficou mais tranquilo. mas imagina uma outra foto como essa daqui. Olha só, a gente tá aqui num supermercado e tem o cachorrinho aqui no carrinho, né? E tem diversas cores ali na direita de brinquedos, tem outras um pouco lá, tem em cima, tem uma cor, enfim, embaixo tem a parte de baixo ali do carrinho pra poder colocar o cachorro, tem a coleira do cachorro, então assim, tem tanta informação que fica realmente muito difícil dessa foto ficar mais harmônica, mais, que ela fique mais confortável aos nossos olhos. Então, realmente, quando a gente trabalha com cores, naturalmente, costuma ser mais difícil quando você, claro, não planeja também o seu ensaio. Tá certo? Agora vamos falar das fotos preta e branca, né? As fotos preta e branca, naturalmente, elas têm menos informação, porque basicamente você não tem as cores, então você vai ter só o branco e o preto, o branco e o preto e as escalas de cinza que tem essa foto. Tem uma frase famosa de um fotógrafo brasileiro chamado Sebastião Salgado, que vocês provavelmente devem saber ou não, que ele, todo o trabalho dele é baseado em fotos preta e branca. E ele fala que ele não utiliza preta e branca por quê? Calma que eu vou ler aqui. com o preto e branco e todas as gamas de cinza, eu posso me concentrar na densidade das pessoas, nas suas atitudes, nos seus olhares, sem que sejam parasitados pela cor. E o que ele quer dizer quando diz parasitados pela cor? Quer dizer que as cores ali, esse excesso de informação, ele está roubando algo que é mais importante para ele, que seriam as atitudes, os movimentos, enfim, as expressões da foto que ele quer passar. Tá? Então, a parte, uma das vantagens, realmente, da fotografia preta e branca, essa, quando você trabalha com menos informação, você consegue ser mais simples, né? E também ser mais direto naquilo que você quer passar, né? Não tem as cores ali, de certa forma, para atrapalhar, tá? Claro que também depende muito de foto a foto, de caso a caso, tá? Eles estão mais focados, claramente, as fotos são mais focadas na forma e também na expressão que você quer passar. Então, sem as cores, você consegue ser mais direto e mais focado. Tá bom? Mas, temos desvantagens, né? como a gente tem menos menos artifícios, vamos ter até mesmo elementos e ferramentas, né? De certa forma, para que a gente consiga demonstrar algo nas nossas fotos. Olha essa foto aqui que eu estou mostrando agora. Essa foto aqui, em preto e branco, ela teria o mesmo impacto, o mesmo efeito que causa em você se ela fosse em preto e branco, se essa foto fosse em preto e branco, ela causaria o mesmo impacto? E eu acredito que não. Por quê? Porque as cores aqui, essas cores mais coloridas, tipo esse lilás, o vermelho, o amarelo, eles chamam muita atenção, eles mostram, se fosse um risco branco, seria também interessante, mas não seria tão interessante quanto um neon, uma cor assim, uma luz bem colorida. Então assim, quando a gente trabalha com preto e branco, a gente não tem esse artifício a mais. E tem também uma outra desvantagem que eu quero mostrar agora, que são para algumas raças, para algumas raças, a gente acaba por confundir uma característica muito específica deles. Então, aqui eu tenho a foto de dois dálmatas, para quem não sabe, os dálmatas são cães brancos com pintas pretas, no geral. Mas existe uma variação do dálmata que é o fígado. brown liver, que seria o fígado. E essa cor, ela é claramente diferente. Então, quando a gente coloca as fotos de preto e branco, eles vão ficar iguais, sendo que eles são claramente diferentes. Esse tipo de foto que você está vendo agora, ela não teria o mesmo impacto, o mesmo significado se ela fosse de preto e branco. Aqui, a cor, ela demanda muito, ela passa muito da mensagem da foto, tá bom? Então, assim, tem coisas boas, claramente, das fotos floridas, tem coisas que não são tão boas, tem coisas boas da foto preto e branco, e tem as coisas que também não são tão boas. É preciso, realmente, entender que tipo de mensagem você vai fazer, de como você quer se expressar na sua fotografia. Como alterar a cor do fundo de uma foto patch? Imagina que você fez uma foto no estúdio, uma foto com o fundo de uma cor X, e você quer alterar essa cor. Como fazer isso? Vem cá, que eu vou te mostrar agora. Bem, vamos lá, essa aqui é a foto, tá? No meu cachorro. Essa foto foi feita com o fundo verde, claramente, né? E vamos dizer que a gente vai alterar essa cor para uma cor amarela, uma cor mais próxima ali, que não fique tão esquisita, porque essa cor verde, muitas vezes, ela tende muito mais a lembrar um fundo de chroma key, né? E vamos tentar mudar para uma cor que combine muito mais com ele, né? E ele tem, e claro, ele é um cão bem branco, né? Com tons ali, mais laranja em cima da cabeça. Então, vamos lá. Para fazer isso, aqui a foto, né? Eu vou duplicar essa camada aqui e vou entrar aqui em filtro, câmera raw. Para quem está fazendo isso com o Lightroom, é mais fácil ainda, você nem precisa fazer nada disso, é só você entrar no Lightroom e fazer essas alterações. Então, vai abrir aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Aqui está a foto. A gente vai vir aqui em misturador de cores, tá? E matiz. Qual que é a parada aqui? A gente tem aqui o matiz, que é o hue, né? Que seria a cor pura. Então, tem o vermelho, laranja, amarelo, enfim, azul, violeta e magenta. O que a gente quer mudar aqui? O verde, né? Então, a gente vai pegar o verde e alterar. A gente pode deixar esse verde mais ciano, Águas aqui no caso, ou a gente pode deixar ele mais amarelo, né? Olha só como a gente consegue alterar essa cor de uma forma que a gente deixe muito mais próximo daquilo que a gente quer, né? Então, a gente pode tirar esse verde aqui, que não está tão legal, e pode deixar mais frio, né? Por causa dessa forma, ou mais quente. Se a gente colocar aqui mais frio, a gente pode vir aqui no verde de novo, olha só, aqui em saturação, a gente pode deixar esse verde mais vivo, ou menos vivo, né? Se a gente tirar tudo, fica cinza, enfim, aí perde toda a graça dessa foto. A não ser que a gente fosse a intenção. E a luminância, mesma coisa, então a gente vai vir aqui no verde, a gente vai deixar mais escuro esse fundo, ou mais claro. Importante dizer, que se a gente deixar muito escuro, isso causa realmente um estranhamento. Por quê? Porque o tom desse fundo é aqui, é no zero. Então, se a gente muda muito, isso causa um estranhamento claro aqui da foto, porque olha só, ele ficou muito iluminado e o fundo ficou muito escuro, né? Eles não estão iguais. E o contrário também. Então, o fundo está muito claro e o cachorro está meio escuro. Então, isso causa também um estranhamento. Então, aqui a gente vai ter que mexer um pouco para cá, um pouco para lá, no máximo. se a gente mexe muito, nada que é extremo é bom, tá? Então, aqui vamos, já de colocar para amarelo, que eu acho que vai ficar mais legal. Então, vamos pôr para amarelo. Essa aturação aqui, vamos deixar um pouquinho mais forte, só que não muito. E a luminância, não vou mexer muito não, deixa eu ver. Só tirar um pouquinho. Olha só, só que isso aqui, a gente já consegue alterar total a cor anterior. Olha só. Então, estava verde, agora está amarelo, né? A gente consegue ainda alterar até para outras cores, né? A gente pode vir aqui em efeitos, vem aqui em matiz e saturação, ou heel saturation, e consegue também alterar um pouco por aqui, né? Só que assim, aqui a gente altera tudo, né? Então, a gente pode vir basicamente aqui no verde, já vem aqui no amarelo e altera um pouco esse amarelo. Só que lembrando que você acaba também alterando a cor do cachorro, que não é interessante. Mas caso você queira, é possível também. Beleza? Já pensou em fazer fotos com aquelas cores do outono, aquelas cores mais amareladas, mais avermelhadas? O que você precisa muitas vezes é só fazer um tratamento mais direcionado. Quer saber como? Vem cá, porque eu vou te mostrar. Bem, vamos lá. Aqui, essa foto já tem alguns tons amarelos embaixo, como dá para a gente ver, Olha só, aqui embaixo a gente já tem folhas caídas, amarelas, só que nem tudo está amarelo, nem tudo está com cores bem quentes. Então a gente vai fazer isso agora. Então a gente vai duplicar essa camada aqui e vai vir em filtro e filtro camera roll. Para quem está no Lightroom é mais fácil, é só realmente abrir o Lightroom que já vai mostrar essa tela aqui. Tá? Beleza. Aqui em matiz, seria o que? Seria a cor pura, né? Então aqui a gente vai vir na parte que está, que a gente quer mudar, que é o que? Que é esse verde aqui do fundo e mudar para amarelo. Olha só como a gente já conseguiu os tons aqui deixar muito melhor. Tá? A parte aqui que está em verde, a gente também, melhor, o amarelo aqui a gente vai também jogar um pouco mais para o laranja. Tá vendo? Olha só. Pode deixar mais verdeado ou mais alaranjado. Vamos deixar mais alaranjado. Tá? Então o amarelo a gente joga um pouco mais para o laranja. Tá? Não muito também porque tudo que é extremo é demais. E aqui o águro joga um pouco para o verde. Tá? Assim a gente consegue tirar um pouco esse clima aqui, esse fundo aqui muito que está muito que está muito frio. A gente quer deixar essas cores mais de outono. Tá bom? Em saturação, a gente vai tirar um pouquinho aqui do águas também, tirar um pouco do azul. Pra quê? Pra que essas cores não apareçam tanto. Né? Então vamos tirar aqui um pouquinho disso, um pouquinho. o verde também. Não, mentira. O verde a gente põe pra deixar um pouquinho mais quente. O amarelo também. E o laranja também. Assim a gente consegue realmente deixar mais vivo ainda. Tem mais quente ainda essa foto. E a luminância a gente vai vamos ver aqui. A gente vai aumentar um pouquinho o amarelo. Um pouquinho o laranja também pra conseguir dar mais destaque. O verde bem pouco senão ele vai roubar muito. Isso aí fica até bonito. o azul também é só um pouco e o águas. Deixa eu ver esse aqui também. Não, muito pouco. Então aqui a gente já conseguiu mudar bastante as cores anteriores. Então antes tava assim. Olha só. Como tava bem mais verde e agora tá muito mais quente. Se você quiser você ainda pode deixar um pouco mais aumentando um pouco aqui na vibração. Olha só. Já dá um grau a mais e um teco aqui no balanço de branco. O ideal é a gente não mexer muito no balanço de branco, tá? É melhor a gente seguir mais como tava na foto. Então aqui só com esses ajustes olha só. A gente já conseguiu mudar bastante. Olha só a foto. Tipo aqui. Né? Olha só como tá agora como tava antes. Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca se fotógrafo se fotógrafo via animais e eu ensino como se pode se especializar em fotografia pet. O melhor nicho da fotografia porque tem os melhores modelos. Clica aqui pra ver mais vídeos como esse pra quem ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.